Estamos aqui já recebendo essa dupla maravilhosa, começa cumprimentando Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joel, Suelivaldo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Você esqueceu. Bom, você esqueceu, mas é aniversário da Livaldo. Achei que você ia falar sobre isso. É porque eu pensei que ia ficar uma surpresa para o final, assim, surpresa que todo mundo já sabe. Eu pensei que você fosse falar das aulas híbridas. Eu pensei... Eu pensei que tinha ficado reservado esse momento para o final. Não, a gente já até se cumprimentou aqui no começo do Jornal do Piauí. Ah, tá bom. É porque eu ainda estava na rua na hora do começo do Jornal. Esqueceu, ela esqueceu, Livaldo. Me esqueci, mas está aí, está relembrado. Então, cumprimente, Livaldo Barbosa, aniversariante de hoje. Mais uma vez, feliz aniversário, Livaldo. Um ótimo dia para você, né? O resto de dia, quando você sextar, vai aproveitar aí com a família, com a dona Regina, o Samuel, os seus filhos. Você sabe aí de toda a minha admiração e carinho. Não vou repetir aqui novamente, já falei. Mas você sabe o que você representa para mim como pessoa e profissional. Você disse, Lidia, muito obrigado aí pelas suas palavras. É verdade. E todos nós, Livaldo, no fundo do coração, todo mundo tem o Livaldo como espelho aqui. Porque é uma pessoa extremamente, acima de tudo, muito generosa. Estou errado, Lidia? Demais. Eu sou prova viva disso. A generosidade do Livaldo é maravilhoso. Exagero, senhor, mas estou... Vamos falar a respeito de números do IBGE e do PIB do estado do Piauí. Esses levantamentos que apontam para o produto interno bruto do estado, eles são até, aspas, atrasados, né, Lidia? Mas são levantamentos que mostram as tendências do estado do Piauí. Se de crescimento, se de recuo. Esses dados, inclusive, refletem um pouco até o período anterior da pandemia, né? Isso. O PIB que foi divulgado hoje pelo IBGE, né, mostra aí o cenário do país, né? O PIB dos estados com relação ao ano de 2019, né? O Brasil passou a sentir a pandemia com mais força a partir de 2020. E nós ouvimos, né, a secretária de planejamento, o Regiane Tavares, com relação ao resultado do PIB do Piauí. Porque aqui o estado apresentou uma retração, Joelso, de 0,6%. Mas, de acordo com a equipe econômica do governo, essa retração não seria, assim, um resultado, na verdade, tão negativo. E a secretária explica por quê. Vamos acompanhar. O IBGE divulgou o resultado do PIB, Produto Interno Bruto, dos estados em relação ao ano de 2019. O Piauí apresentou um PIB de R$ 52 bilhões, com retração de 0,6% em relação ao ano de 2018. A secretária de planejamento, o Regiane Tavares, explica que a agricultura motivada pela queda na produção da soja e o setor de serviços foram os vilões do PIB de 2019. A gente esperava, inclusive, uma queda maior devido a todos os problemas de aumento da inflação da época, a crise política, a crise que o Brasil teve também na relação de exportação com a China, que interfere diretamente aqui no Piauí, porque nós temos a soja como um dos grandes produtos de exportação e que gera esse crescimento do PIB aqui. Então, a gente tem essa queda, mas a gente também leva em consideração todas essas situações que aconteceram em 2019. Além de tudo, também, a questão climática que frustrou a safra da soja. Apesar da retração, o Piauí mantém a mesma participação em relação ao PIB do Brasil e da região Nordeste. A gente tem essa situação de retração, mas a gente consegue manter nossas posições e o nosso padrão de crescimento. Se a gente, provavelmente, estivesse em uma outra realidade inflacionária, o nosso PIB teria crescido de uma forma mais significativa. A secretária avalia que, apesar da retração, o desempenho do PIB foi positivo e o motivo se deve à indústria. O setor industrial apresentou um crescimento de 1,9%. O bom resultado se deve ao setor de energias renováveis e, em especial, à eólica e à solar. A energia, o volume de distribuição de energia elétrica, ele cresceu bastante no estado nesse período. Então, isso também permitiu com que a nossa retração fosse menor, porque a gente teve um crescimento de 1,9% nesse setor. Lígia, está aí. O PIB, você até ajudar o telespectador a entender. O PIB, ele foi nominalmente maior. Se você coloca a inflação ali, deu uma recuada. Mas a análise ainda é positiva, né? É uma análise positiva, principalmente, Joelso, observando o crescimento da indústria. A equipe econômica do governo comemora o resultado positivo da indústria, com um crescimento de 1,9%. Esse crescimento é positivo, principalmente, quando essa retração de 0,6%, ela foi provocada pela agropecuária, em especial, a questão da soja e também o setor de serviços, que tiveram aí um resultado negativo em 2019. Isso chama a atenção a essa questão... Soja e serviços, né? Agropecuária, né? Principalmente a soja. No sentido, Joelso, de que a soja, em 2019, a produção teve aí, sentiu os efeitos climáticos e também as questões políticas. Um dos principais parceiros econômicos do Brasil é a China e houve aí esse momento de estremecimento das relações comerciais entre o Brasil e a China e isso afetou todos os estados, não só o Piauí. O Piauí também sentiu essa questão política, esse efeito dessa questão política, além dessa questão climática. E o setor de serviços também teve esse resultado um pouco negativo. E aí vem essa recuperação na indústria, principalmente motivada pelo setor de energia e as energias renováveis, né? No caso, a energia solar e a energia eólica, né? Contribuíram aí para esse crescimento da indústria. Então, eles avaliam que, apesar dessa retração de 0,6%, quando se avalia o todo, o PIB do Piauí teve aí um bom resultado. Elivaldo, surpreendeu o número da soja, a meu ver, né? Porque também, à medida que vai distanciando o tempo, a gente não vai lembrando das crises vividas em 2019. Porque a gente está vendo a soja e a produção de grãos do Piauí bater recorde atrás de recorde de produção. Então, acho que esse cenário ficou bem para trás. Hoje, a soja, se você pegar 2020, inclusive, o ano crítico, e 2021, acho que vai ser uma performance completamente diferente. Creio que sim, porque houve um incremento da produção, da área plantada e uma expectativa de evolução desse segmento do agronegócio. Agora, Joelson, realmente, de uns anos para cá, o PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, ele vem sofrendo retrações. Motivado, é claro, pelo ambiente de negócios do país, pela situação de estagnação econômica. Isso tudo repercute na formação da riqueza nacional. Então, é reflexo dessa situação. O Piauí não é uma situação de exceção, não poderia ser jamais. Ainda mais com a base econômica, Lídia, também frágil que nós temos aqui. O Piauí é um Estado que tem uma forte dependência pública dos investimentos públicos e a iniciativa privada, mesmo com desempenho razoável da indústria, mas ainda enfrenta bastante os efeitos da situação tributária do país, dos efeitos políticos que também interferem na economia. Então, é reflexo, repito, de uma projeção que vem contribuindo para quedas no Produto Interno Bruto Brasileiro. E a projeção para 2022 não é das melhores em relação ao que pode acontecer com a produção do Brasil como um todo. Mas, apesar dessa retração, o Piauí manteve, Joelson, a sua posição com relação ao PIB dos Estados, representando aí 0,7%, e do Nordeste, representando 5%, é o mesmo desempenho de 2018. Ou seja, da riqueza nacional, nós participamos dela 0,7%. Isso, do PIB nacional e 5% do PIB do Nordeste. Aí, olha, vamos preparar porque 2020, quando saíram os números, vai mostrar um cenário bem pior em função da pandemia. Foi o ano mais difícil do Brasil e também será, certamente, da economia do Piauí. Quando for retratado daqui, talvez, a um ano, não acredito eu.